Em boa forma, Maria Helena esbanja saúde e disposição. Aos 52 anos, ela descobriu na prática da atividade física o segredo para viver bem. Eu tento alternar exercícios aeróbicos com trabalhos anaeróbicos. Então, eu corro nos dias da semana, faço musculação em outros dias e também eu continuo praticando exercícios de esportes coletivos, que é o tênis, que eu gosto muito. Todos os dias, a programação específica de exercícios é seguida à risca. Novo hábito que foi adotado, segundo ela, para driblar os transtornos causados pela menopausa e pela idade. A partir do momento que eu entrei na menopausa, e aí começou todo um colapso orgânico, metabólico, eu tive, e pelo fato de ser da área também, a comprovação da importância que o exercício físico tem na nossa vida, principalmente para a gente conseguir uma boa qualidade de vida. A questão do sono, que nesse período ele altera muito, então a insônia faz parte da nossa vida. A questão também da retenção de líquidos, que a gente vai retendo e a gente engorda. Isso também é um processo que a menopausa faz e acelera e é muito complicado nesse momento. De olho nessa situação que muitas mulheres, além de Maria Helena, enfrentam, um grupo de especialistas e estudantes do curso de educação física da UFU desenvolve um projeto específico para quem tem acima de 50 anos e conhece de perto os sintomas e alterações da menopausa. O projeto consiste então em uma intervenção para mulheres na pós-menopausa, onde nós vamos fazer uma intervenção de mais ou menos 4 meses com avaliações da pressão arterial, avaliações cardiológicas, exames de sangue e após uma primeira avaliação nós vamos fazer também uma intervenção com exercício físico, exercício aliando a musculação com exercício estereogométrico, exercício aeróbico. E nós vamos, depois de uma intervenção com o treinamento, reavaliar para verificar quais foram as alterações que o exercício físico realizou em todos esses parâmetros, esses exames. Com acompanhamento específico, o projeto dividido por fases terá várias turmas e cerca de dois anos de duração. Ao final do estudo, uma cartilha com informações e dicas específicas será divulgada para ajudar quem passa ou está na menopausa. Aberto há pouco tempo, o projeto é voltado ao público feminino pós essa fase de alteração hormonal. As inscrições estão abertas. As mulheres nessa faixa etária precisam de um acompanhamento especial, porque não é qualquer atividade física que vai promover os benefícios. Precisa ser muito bem orientada as intensidades, o volume, a duração, o quanto que ela vai fazer de exercício por semana, o quanto que ela vai fazer por dia, qual vai ser esse exercício aliado à dieta dela, o que nós vamos realizar. Então tudo isso deve ser muito bem programado para ter os benefícios. Para a Maria Helena, a iniciativa do projeto só contribui para quem vive calores e alterações diversas da menopausa e sonha em deixar esse período para trás. A gente quase não tem ainda pesquisas falando sobre isso e a sensibilidade desses meninos, desse projeto de trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas que estão passando por essa fase que eu estou agora, quando sem dúvida vai contribuir muito, vai ser um retorno social importantíssimo. Obrigada. 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 Obrigada.